Fala aí galera do YouTube, tranquilidade com vocês, eu me chamo Kiel Alves e estamos começando aqui mais um Soi Kiel aqui no seu YouTube Bom dia, boa tarde e uma ótima madrugada pra você que está aí do outro lado Galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês umas curiosidades bem legais sobre duas cidades muito famosas da Bíblia Sodoma e Gomorra Tem coisas que você talvez não saiba sobre elas e irei trazer hoje nesse vídeo Mas você também pode me conhecer mais no Instagram, no Kiel Underline TV Aqui na descrição do vídeo vai estar o meu link, se você vai lá me segue e vamos trocar uma ideia, beleza? Vamos pro vídeo que está incrível, eu sou Kiel aqui no seu YouTube e em todas as plataformas digitais Segundo as escrituras bíblicas, duas cidades ao longo do Rio Jordão eram tão pecaminosas que Deus precisou destruí-la Um mar de fogo e enxofre purificou a região dos atos que ali eram praticados pelos seus habitantes Mas você sabia que a história sobre Sandoma e Gomorra também aparece no Torá e no Alcorão? Associação mais comum para o nome dessas duas cidades e a sua destruição é devido à homossexualidade Que embora outras teorias venham dizer que a destruição desses lugares tenha acontecido por outros motivos E a própria Bíblia parece apresentar outras formas que iremos ver no vídeo de hoje Pensando nisso, eu trouxe para vocês 7 coisas que você talvez não sabia sobre a cidade de Sandoma e Gomorra Confira Havia outras cidades Apesar de estamos acostumados a ouvir o nome de Sandoma e Gomorra Existem outras 5 cidades ao longo do Rio Jordão nos tempos bíblicos E em outras 3 cidades esquecidas Mas elas aparecem na história de Ló em algumas vezes E em Deuteronômulo no capítulo 29, do 22 ao 23 Duas cidades são identificadas como Admar e Zemboi E em Gênesis no capítulo 19, do 23 e diante Ele fala de a última cidade que é identificada como Zohar Na Bíblia é possível entendermos que Admar e Zemboi foram destruídas junto a Sandoma e Gomorra Por serem igualmente pecadoras Zohar é a cidade para onde Ló foge enquanto Deus cumpre seu plano destruindo as outras 3 cidades A questão da homossexualidade é incerta Muitas pessoas interpretam que a destruição das 4 cidades mencionadas acima Foi Deus punindo as pessoas por estarem repletas de homens que se relacionavam com outros homens O que não era muito adepto também de uso de roupas Outras pessoas interpretam a situação como uma punição devido aos habitantes serem completamente hostis ou estranhos E em Gênesis no capítulo 19, versículo 5 Há versos que entendemos que os homens de Sandoma queriam agredir sexualmente anjos na casa de Ló Entretanto, a erudição judaica moderna sugere que a falta de hospitalidade Era vista como uma grande ofensa em torno de 4 mil anos antes de Cristo E segundo alguns estudiosos cristãos Jesus compara o pecado de Sandoma e a inospitalidade em Mateus capítulo 10, do 14 ao 15 E deixa isso bem evidente Na própria Bíblia, diversos são os motivos para as cidades terem sido destruídas Embora a homossexualidade e a falta de hospitalidade sejam apontadas como a causa da destruição das 4 cidades Que compunha o vale do Cid, juntamente com Zoar Na própria Bíblia, há algumas outras opções do porquê Deus tem feito o que fez Em Ezequiel, no capítulo 16, do 49 em diante, diz assim Ora, este foi o pecado de sua irmã Sandoma Ela e suas filhas eram arrogantes Tinham fartura de comida e viviam despreocupada Eis como ela vivia Assim como suas filhas não ajudavam aos pobres e aos necessitados Em Jeremias, no capítulo 23, do 14 em diante, fala o seguinte O adultério, independente do gênero, pode ter sido um dos motivos para a revolta divina Outra visão é apontada em Pedro, no capítulo 2, do 6 ao 19 Que diz algo sobre Sandoma ser uma terra sem lei Com seus habitantes quebrando diversas leis divinas A chance de ter encontrado Sandoma Apesar dos escritos bíblicos, é difícil encontrar provas científicas da existência de algumas cidades Entretanto, Sandoma parece ser uma exceção E em 2005, arqueólogos descobriram um sítio arqueológico na Jordânia Conhecida como a Tau Elham Algumas evidências levam a crer que no lugar pode ter sido Sandoma As escavações foram conduzidas por Steve Collin O lugar encontrado por ele está na localização mais provável de onde essas cidades poderiam ter existido E por coincidência ou não, também foi destruída pelo fogo A equipe descobriu uma camada de cinzas que data do período do bronze médio Além das peças de cerâmica que foram queimadas em temperaturas muito altas Uma das peças até mesmo derreteu O que nos faz imaginar o que poderia ter causado uma temperatura tão alta naqueles períodos A ponto de derreter uma peça de cerâmica Os antigos romanos têm uma história semelhante As fábulas do escritor romano, Obedio, possuem sem meio um conto chamado Filemon e Balsys Nesse conto, dois seres celestiais, Zeus e Eves, vão a uma cidade perversa Para ver se encontram pessoas boas morando ali O que eles encontram é um bando de pessoas sem noção Excerto Filemon, um homem que os convida para sua casa Onde encontra sua esposa, Balsys O casal alimenta os convidados Enquanto eles revelam o plano de destruir a cidade O casal é orientado a deixar a cidade e não voltar nunca mais Não importando o motivo Mas existe alguma diferença Pois no conto de Obedio Balsys não volta para a cidade e se transforma em uma estátua de sal A cidade é destruída por um dilúvio e não pelo fogo de enxufre A versão islâmica é ainda pior para a esposa de Lor Para Ló e seus familiares é ordenado que eles deixem a cidade e corram para nos zoar Sem olhar para trás No entanto, sua esposa não resiste a tentação e olha para trás A mulher se torna um estátua de sal No Alcorão, os anjos teriam dado um conselho para a família de Ló Que nenhum de vocês olhem para trás Excerto sua esposa Que de fato, ela seria atingida por aquilo que atinge os habitantes de Sandoma Em outras palavras, a mulher de Ló não virou para olhar para trás Por sua vontade própria Mas ela foi induzida pelos mensageiros de Deus Uma vez que sua morte também fazia parte dos seus planos E então pessoal, o que acharam dessa matéria? Se vocês gostaram desse vídeo Todos esses dados foram retirados do site Fatosdesconhecido.com.br Essas 7 curiosidades que talvez você não sabia Sobre Sandoma e Gomorra Se você tem algum vídeo que quer escutar aqui E quer trazer aqui para o nosso canal Já deixa aqui embaixo na descrição E comenta Se você sabia sobre isso Sou Ekel aqui no seu Youtube Vamos lá, tchau tchau Fui! Tchau